A comunidade judaica de Londres tem se sentido ameaçada desde o ataque do Hamas a Israel no início deste mês e por isso aumentou a segurança em sinagogas, escolas e outros edifícios. O Centro Comunitário Judaico de Londres apresentou a instalação à mesa vazia do Shabbat para manter viva a memória dos mais de 200 reféns que, segundo Israel, foram levados pelo Hamas. As pessoas se sentem vulneráveis e assustadas e, neste momento, os incidentes de antissemitismo registrados são um recorde. Nunca houve tantos incidentes de antissemitismo no Reino Unido registrados pelo nosso Serviço de Segurança como nos últimos 20 dias. Em Stamford Hill, uma área multicultural do nordeste de Londres que abriga muitos judeus ortodoxos, o Shomrin, um grupo de segurança comunitária, ampliou o horário de patrulha. O Rabino ressalta que as diferentes religiões vivem em harmonia. Na rua, há dez sinagogas e uma escola judaica ao lado de uma mesquita, um centro cultural muçulmano e uma escola muçulmana, mas teme que alguém de fora ataque a comunidade. Graças a Deus as relações comunitárias são extremamente boas, mas temos medo de um agente solitário de fora da área que possa querer atacar membros da comunidade. E isso se aplica tanto aos membros da comunidade judaica, quanto aos membros da comunidade muçulmana e à comunidade em geral. A Polícia Metropolitana de Londres disse que registrou 408 crimes antissemitas entre o dia 1º e 27 de outubro. Isso se compara a apenas 28 no mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, as autoridades afirmaram que foram registrados 174 registros de islamofobia em comparação com 65 no mesmo período de 2022. Nos Estados Unidos, os ataques de preconceito também aumentaram nas últimas semanas. A Casa Branca informou nesta segunda-feira que houve um aumento alarmante dos incidentes antissemitas em escolas e faculdades. O governo afirmou ter simplificado os procedimentos para prestar queixas de discriminação nos campos universitários americanos, como por exemplo, para pessoas vítimas de antissemitismo e de islamofobia.